Bom pessoal, então agora já está aqui, o sensor já está montado aqui, o sensorzinho de 5K, já está conectado aqui, na ponta de teste aqui do conector, o outro lado está lá no multímetro, então eu vou ligar aqui ele, ele é um sensor de 5K, 5kohms a 25 graus. Então agora aqui, eu estou com o sensor conectado, fazendo a medição lá, e tenho aí a mão livre para poder manusear ele, então eu posso aqui pegar o sensor, fazer um teste rápido que a gente costuma fazer, que é esquentar o sensor, ou esfriar ele para verificar se ele está aumentando ou diminuindo a resistência. E aí também dessa forma, com esse conectorzinho, a gente consegue fazer o teste real, que é pegar aquela tabela onde tem a leitura de medições ômicas, de resistência ômica, e aí tu exerce a ponteira do sensor lá em uma temperatura, geralmente o pessoal usa um copo com água para isso, e aí estou manuseando aqui o sensor para um lado e para o outro, então eu tenho mão livre, porque o sensor, o sensor de temperatura está conectado ali bem firme, eu posso puxar ele aqui, olha lá, o multímetro está vindo junto, e aí eu tenho aqui, como eu falei para vocês, a gente tem as mãos livres para poder pegar o sensor e fazer o teste real dele, colocar um copinho com água e comparar a leitura com o da tabela e saber se o sensor ali está 100% ou se ele está com a carga descalibrado no caso, então essa ponteira aí, ela vai ser bem prática. Aí eu fiz justamente pensando nisso, que eu já tive bastante dificuldade para fazer testes de sensor usando as ponteiras, como eu já falei no outro vídeo, a ponteira normal aqui do multímetro, aquela que vem com o multímetro de teste.